Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E essa vez aqui galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Aqui no canal Maninhos e Maninhas Cara, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando na série de Minecraft Pocket Edition Então deixem vários gosteis nesse vídeo e vamos continuar com Aventuras com Headstone Galera, paramos aqui numa sala cheia de teia de aranha É, eu vou voltar aqui, deixa eu mudar primeiro Não, a dificuldade é voltar pra primeira pessoa Peguei minha espada na mão, minha espada já tá capando galera E vamos continuar vendo qual era o caminho Tinha essa porta aqui, eu vou abrir ela e deixa eu pegar aqui Ah, tinha umas perguntas Agora que você me fez tornar um fantasma, irei matar você Ainda quer me matar cara, eu não fiz nada com você amigo Que maldade é essa do seu coração Tá, vamos, eita Caraca, eu peguei um bloco de diamante galera, olha Tem umas coisas quebradas aqui no meio do caminho Nossa, que medo velho Que medo disso daqui que tá aparecendo no caminho Vamos continuar andando Andando autêntico, sem medo Opa, é bloco ali Beleza, e o que... Ah não galera O que que é isso velho? O cara olha, o cara tem umas pessoas Ele prendeu alguns villages Pera, eu preciso organizar melhor esse meu inventário aqui Que ele tá bom bagunça Vamos colocar a espada aqui A picareta aqui Beleza, picareta de pedra E agora vamos colocar as carnes aqui Vou até comer um pouquinho de carne Porque eu tô precisando comer que eu tô com fome Já tô ficando com fome no jogo Vamos continuar andando Viu? Estou matando todos Você será o próximo Ok galera Tá né Não tenho mais o que falar Vamos só continuar jogando Ai Cara Essa daqui é o que? São celas que Você tá querendo me prender aqui dentro, amigo? É isso mesmo? Peraí Pula Olha, eu não consigo andar Não entrar Pula e anda pra frente Por que que eu não entro? O que que é isso aqui? Ah, é bloco de carpete Ah, nossa Não, não, não Apareceu uma bruxa e minha espada acabou Calma aí Três, dois, um Vai pra cima Bate na bruxa, galera Ai, ai Fantasma Caraca, tem mais Tem muito fantasma junto Ai, dei picaretada da bruxa Sai Mói Não, não, não Não, eu vou morrer Mata Ah, consegui Vencei a bruxa Yeah Deixa eu ver o que é essa Essa placa aqui, né Já falei meu nome? Esquece Eu vou aparecer na sua cara Tá ficando medonho isso aqui Ah, nada por aqui Porta já tá aberta Então eu vou continuar meu caminho, cara Te assustei Olha, quando você virou uma bruxa Talvez um pouquinho Ficamos aqui, ó Só aquele pouquinho de medo Pra falar a verdade Ai Ai, cara Galera, eu Ai, tá aparecendo muita bruxa Ah, é o fantasma dos Senhor Lucky O nome do cara é Senhor Lucky Senhor Sorte Chegou sua hora A minha hora de quê? Você tá tentando me matar Desde que o mapa começou Mas eu vou continuando, galera Abre aqui a alavanca Aí, foi Ai Não Não Tem muita bruxa Não, 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 não Nossa Vou morrer Vou morrer Muito agora, galera Pra onde eu ir? Caraca Nossa Pera Eu tô com tudo possível, galera Quebrou até minha picareta Calma Tem uma saída daqui Ah Não Vou ficar nascendo Tá saindo muita bruxa Peraí Pega a picareta de madeira Nossa Galera Eu não tô entendendo o que é isso É isso Acho que ele vai ficar tentando Me matar pra sempre agora, né Nossa É impossível sair daqui Ah Isso daqui é uma Acho que é uma armadilha, galera Agora que eu vi Tipo assim Eu acho que o objetivo do mapa Era esse, ó Tá vendo que até o chão Eu tô preso Eu fico preso por Algumas bruxas aqui Aí Foi Era aqui que eu queria chegar, ó Continuação E aqui é Morrer antes do final da tela Vire ali Tá Eu vou na continuação Deixa eu ver Deixa eu ver a continuação O que é a continuação Continuação Dois pontinhos Vamos subindo aqui, ó Essas nuvens, pessoal Deixa eu ver Olha Ah, não, tá Aqui foi da onde a gente saiu Então se a gente saiu daqui Podemos continuar andando pra cá Mas eu acho que o objetivo do mapa Foi, no final das contas É aquele tentão de bruxa Vim tentar me matar Pula autêntico Por favor Não caia no parkour Virei um anjo Estou andando sobre as nuvens Ah, caraca Olha, o anjo Authentic Games Eu virei o anjinho, galera Pula pra cá Nossa, só não cai Authentic não dá o vexame agora Porque, galera Eu estou aprendendo aos poucos A jogar Minecraft Pocket Edition Se vocês me vissem Quando eu tava começando a jogar Nem esse pulo aqui Eu ia conseguir saber Ó Tô até audacioso Pulei de um bloco pro outro Ai, caramba Pula pra cá Isso Aí Nossa Pra cá Essas nuvens aqui São infinitas, né Ai, tá acabando, galera Nossa Ficou até a noite aqui Ai, não erro Último pulo Authentic Passamos Decidiu certo Ou irá para o inferno Gente Caraca, acabei de virar um anjo Decide Vai salvar quem? O Jack, hein Ok, beleza E quem é isso? Você mesmo se tornar humano População Caraca, galera Eu tenho que escolher aqui agora Porque é o seguinte, né Então, pelo jeito Eu morri e virei um anjo Aí eu tenho que escolher as pessoas Ou a população Ou o Jack Ou voltar a ser humano Cara, eu vou salvar a população, galera Eu acho que a população precisa Eu só venci Eu vou salvar a pessoa certa Ok, ali tem um negocinho de água Beleza Vamos dar uma olhada aqui O que que tem? Ali tem água também Tá Eu vou, galera, então Vou salvar a população inteira Não tem problema Posso continuar sendo um anjo Ai O que que é? Não Não deveria ter salvado a população Caraca Como assim? Eu vou morrer Porque eu decidi salvar a população Ok Tá bom Vou salvar você, Jack Se você quiser ser salvo Estamos aqui em cima de novo, galera Então Quem vai salvar? Eu vou salvar o Jack, então Porque o Jack é o cara Que tava tentando me matar Desde o começo E também porque, ó É o mais óbvio E se eu salvar ele, ó Ele é o único que tem continuação, galera Então vamos continuar por aqui Pela obsidia mesmo Eu devia ter olhado isso desde o começo Que eu não tinha morrido Ai Cheguei Ai, cara Vamos lá Hã? Por que salvar meu irmão? Por que? Você mesmo que o matou Escreva aí um papel de forma resumida o porquê Ah Coloca aqui Ah Ai Não Não Tá vendo um zumbi atrás de mim? Não Zumbi Eu levei uma hora pra chegar aqui em cima Se você não vai me matar Beleza Eu preciso de um papel Eu não tenho papel Eu vou colocar uma carne de zumbi Funciona também? Não funcionou Olha A carne de zumbi funcionou Bom Já que é assim Vamos ser uma dupla, ok? Não tá Somos uma dupla Olha, eu tô tão de poção Pegue algumas das minhas poções Será muito útil O que mais é útil pra mim é essa cama aqui, galera Salvar a spawn aqui, ó Se eu morrer Eu volto aqui aonde eu morri Isso daqui tá sendo útil pra caramba Tá Eu vou pegar uma das suas poções aqui, ó Poção de strength Velocidade Vou abusar um pouquinho das poções que você tem aqui, tá? Porque eu não sei o que me espera aqui na frente Irei te dar uma arma mais forte que eu tenho Não posso usá-la Tudo bem, cara Olha, que bom que você tirou esse ódio seu do coração E agora tá me perdendo Sai, morcego Nossa Eu coloco fogo nas coisas com essa varinha aqui, galera Vamos andando pra cá Eita Eu tô passando por todas as portas tentando encontrar o final disso Ó, mais um Proteção Ah, não Nossa Caraca Galera Olha isso A gente quase foi pego por um tanto de esqueleto Ah, ok Ufa Essa foi por pouco Te salvei Obrigado, cara Use uma das poções que eu lhe dei Será bem útil Vamos tomar então aqui a poção de resistência ao fogo Ok, beleza Pronto Agora a gente pode andar na lava E também aqui, ó Peguei minha varinha A varinha que o cara me deu pra me proteger do que for que vai aparecer acontecer aqui Que que é isso, ó Mais uma poção A poção número 2 Aí continua autente Uou Que irado, galera Nossa Muito maneiro isso Olha o tanto de ocelote que tem aqui dentro Nunca tinha visto um ocelote no Minecraft Pocket Edition Ó, um baú com a poção número 3 Beleza Peguei a poção número 3 E vamos descer Ah Você tá tentando me matar? É isso mesmo que eu tô entendendo Ah, olha Tem uma passagem pra cá, ó A gente vai ter que pular, galera Passei Uh Foi Droga Guardei a chave e não lembro onde está Deixa eu ver quanto tempo ainda eu tenho de Fire Resistance Ah, tem 8 minutos ainda de Fire Resistance, pessoal Vamos saber o que é esse baú aqui Oh, agora sim Agora tá falando a minha língua Agora, galera, nós estamos super protegidos com uma armadura de diamante Uma espada mega forte, no caso E duas Golden Apples Olha, eu vou deixar aqui a poção de força também Caso apareça algum bicho aqui no caminho Vamos achar Aqui, ó Tá por aqui Ai Tem um baú aqui? Alô, baú? Não, não tem Eu preciso encontrar um baú pra achar a chave do amigo que perdeu ela O cara que agora já é meu brother, né? Tentou me matar o mapa inteiro Só pode estar aqui, galera Se não estiver aqui, eu não faço a mínima ideia de onde esteja essa chave Abre! Cadê? Não tem nenhum baú com uma chave aqui, não? Vamos ler o que tá na porta, ó Vamos ler na porta, que a porta deve ajudar Mas, pera Um Sei que deixei algumas pistas perto da chave Deixou algumas pistas? Qual a pista que você deixou que eu não tô encontrando nada aqui? Deixa eu ver O que será isso? Vamos continuar subindo, né? Vai que tem algo aqui em cima, galera Ai, é um poço de lava infinito Cadê essa chave? Eu não encontro, velho Essa chave existe mesmo Galera, eu acho que ele esqueceu a chave Porque eu já rodei aqui Tudo que poderia ser Então eu vou usar a arma mega forte que ele me deu E vamos quebrar a porta Com a espadada mesmo aqui, ó Tô batendo com a varinha Ah, já tem uma hora já que eu tô batendo aqui Mas vai quebrar, ó Mais um pouquinho, vai quebrar a porta E vamos conseguir finalmente terminar o mapa Vai, anda, anda, anda Ah, foi, quebrei Cuidado Aqui, eu enterrei alguns escravos Eles levantarão Tenha cautela Pegue o baú ali Rápido e cuidado Que bizarro Eu já parei de entender essa história Há uma hora já, galera Já, tipo assim Já faz uma hora que eu não entendo mais o que está acontecendo Coloque aqui todas as poções rápido Espero que funcionem Então tô colocando aqui as poções As poções que eu peguei Beleza É, era isso É, era isso que eu precisava ter colocado ali, né As poções Vamos andando Se não tiver ninguém Volte e procure as 5 poções Estamos tão felizes que estamos pulando de felicidade É, ok Mas não tem ninguém aqui Quem está feliz? E aqui, fim Obrigado por jogar Hã? Jogue meu também Ah, meu mapa também de aventura e redstone Ok É Então, galera O que aprendemos hoje? Esse mapa de Minecraft Fox Edition Nada faz sentido Eita, até bati no microfone aqui Mas bom, maninhos e maninhas Espero que vocês tenham se divertido Assim como eu Me diverti bastante Agora aqui do lado Tem uns quadradinhos Que aparecem Pra mostrar os últimos vídeos Cliquem nele também Deixa um gostei no vídeo E tamo junto Valeu Tchau